Se é o certo reduzir calorias? Reduzir calorias começa com a ideia de quantidade. A ideia de quantidade se resume na ideia simplista de que tudo no peso e na gordura está relacionado a uma matemática básica de cálculos de calorias, o que não funciona na prática. Colocam que o seu paciente engorda porque está comendo muito, mas na verdade ninguém engorda ou ganha gordura porque come muito. Você e seu paciente engordam e ganham gordura porque comem mal. E ninguém vai perder gordura e perder peso comendo menos. Você vai perder peso e perder gordura comendo melhor. Porque o nosso corpo é um sistema orgânico, metabólico e hormonal. Então diferentes alimentos, independentemente das calorias, vão impactar de formas diferentes o nosso corpo. Se você levar em consideração essa parte de quantidade, apenas calorias, será que as pessoas hoje em dia que se mantêm magras? Seriam gênios da matemática que medem seus alimentos contados caloricamente, porção por porção, durante toda uma vida para se manter magras? É uma ideia muito abstrata. Não tem como uma pessoa passar o resto da vida dela contando porção, contando caloria. Até tem, mas vai ser uma coisa muito desgastante na vida da pessoa. E esse não é o ponto. O ponto é saúde. A gente tem que emagrecer enquanto nós ganhamos saúde. O ponto não é diminuir peso, é aumentar saúde.